Música Nos momentos de paixão e de felicidade Eu sempre acreditei que o seu amor era verdade Você sempre jurou a mim eterno amor Que um dia casaria comigo e seria feliz Mas você mentiu e eu vi que estava errado Um dia vi você sair com seu ex-namorado Eu vou te deletar de excluir do meu orgulho Eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais escreves nem e-mail, powerpoint Me exclua também e adicione ele Eu vou te deletar de excluir do meu orgulho Eu vou te bloquear no MSN Não adianta nem tentar Não me mande mais escreves nem e-mail, powerpoint Me exclua também e adicione ele Não vem com aqueles barquinhos, aqueles desenhinhos Não vou nem abrir, coraçãozinho, nem pensar Você sempre jurou a mim eterno amor Que um dia casaria comigo e seria feliz Mas você mentiu e eu vi que estava errado Um dia vi você sair com seu ex-namorado Só faltou cedo Eu vou te deletar de excluir do meu orgulho Eu vou te bloquear no MSN Não quero papo contigo Não me mande mais escreves nem e-mail, powerpoint Me exclua também e adicione ele Me exclua também e adicione esse safado que tu tá saindo É isso aí Música 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 Música